A New Game Plus Ok Ele podia te falar né, tantos percento do jogo foi completado Explore mais seu noob E E Nossa, ele já começa mesmo, de novo O que acontece Você pode pensar que tudo vai vir Um sonho ruim Ok Ah, acho que já é começando a New Game Plus mesmo Eu acho que tá até com a roupa que eu tô Que eu terminei o jogo Vamos lá Vão aparecer os mensageiros Eu tô achando que tá com a roupa que eu terminei o jogo mesmo Ah 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 A New Game Plus E aí Como é que vai ser aqui agora? Eu vou descer o cacete do lobisomem ali Provavelmente deve ser mais difícil, não sei né? Vamos ver aqui É É É Acho que é mais difícil que deu dois mil e tantos de XP, cara Deu muito XP Deu muito XP o carinho Ah Ah Aqui Será que abre aqui agora? Pô Eu tenho que saber como é Eu sei que eu peguei uma chave que eu não utilizei Chave do portão negro Chave do portão negro, negocinho Pode ser que eu utilize agora Eu não utilizei no outro jogo E deve ter ainda no meu No meu Inventário Um caixão Não sei Os inimigos são mais difíceis Eu to com a minha arma aqui Pauleira E ta difícil matar Vem ver se eu já consigo abrir esse portão aqui Eu já tenho Eu teoricamente eu já tenho as chaves, né? Não Sim, é isso. 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 É a mesma coisa, está repetindo já. Estou curioso para saber como eu chego agora naquele outro lado ali. Eita. Agora o negócio pega. Eu não estou tão forte mais, né? É treco. Como assim o cara não levou dano, rapaz? Ah, é o outro. Ok. Eita. 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 Vamos ver se eu vou ter sorte ou azar. Opa! É, um pouquinho dos dois. Eu não tô sabendo se eu perdi tudo ou não. É, tá com ele. Ah, eu odeio esse negócio. Por que que não funciona, cara? Olha, não funciona, cara. Ah, de novo não. Vou sentadinha aí no chão. Ah, achei que o mecanismo podia estar por aqui daquela porta. Agora tá muito longe. Como é que entra ali, hein? Vê se por cima tem alguma coisa. Nem ideia. Que estranho aquele lugar. Será que não é por lá por dentro que entra? Tô na dúvida. Voltar que eu vou gastar esses pontos agora. Gastar os pontos aí de... Sangue, né? Passar logo de level. Não ficar... Correndo risco de morrer de besteira depois. E eu perdi as armas. E eu perdi as armas. Ou não, perdi não. Queria que eu tivesse perdido. Ah, bastão enroscado. Esse aqui eu acho que eu não tenho. Os dois outros eu tenho. Então eu vou pegar esse aqui. Não sei o que que é, mas vambora. E eu vou pegar o abacamarte. Ah, assim que mesmo. Você tem que ser o novo Canto. Vem se inscrever no Canto. Bem, você também segue no Canto do Canto do Canto do Canto do Canto. Para agora... Eu sou... Gamin. Um amigo para vocês, Canto do Canto. Você está seguro que estará em uma boa haza agora, mas não pense muito muito sobre isso. Vá fora e matá-los. É para o seu próprio bem. Você sabe, é apenas o que as lutas fazem. Você vai se acostumar com isso. Pronto, aqui tem alguns materiais de cálice sagrado, então a gente vai acabar depois usando isso aqui. A do lobo cinza eu já tinha comprado. É até o que eu estou usando, se não me engano. É, o resto não tem nada. Ok... Que susto, pensei que eu tivesse perdido a minha outra arma. Então pronto pessoal, ficamos aí com o jogo finalizado. Depois nós vamos começar a continuar esse New Game Plus. Vou só passar de level logo aqui. Muito bem, deixe-me. O que você falou? Vou só usar essa aqui para passar de level. Eu peguei um de perícia, foi um perícia, um resistência, um vitalidade. Pronto. Sim, sim, eu vou tentar fazer outro final. Vou ver também essas áreas que eu não passei ainda. Vou pegar agora, vai ser explorando o jogo, né? As nossas próximas streams, então vai ser mais explorando o jogo, explorando as áreas, vendo se eu deixei alguma coisa passar e fazendo os cálices, né? Aí começar a fazer a parte dos cálices aqui, que são essas tumbas aqui todas, né? Vou pegar. Aí sair fazendo todos esses cálices aqui até chegar no último. Eu acho que o final verdadeiro só deve... Olha, cara, que isso? Olha, eu não sabia dessa área, não? Esse troco parece que está vinculado ao pesadelo, mas não é mensageiro. Poxa, isso aqui deve ser alguma coisa depois que você mata a galera dos pesadelos, né? Ah, essa parte aqui não tinha visto antes não. Depois ver o que é aquela árvore ali. Então tem algumas coisas ainda pra gente fazer aqui, né? Fazer todos os cálices. E usando aqui os altares, né, de ritual. Então tem muita coisa. Então na nossa próxima stream aí de Bloodborne, a gente vai começar a explorar mais o mapa, né? E vamos fazer o quê? Começar a parte dos cálices. Então espero que tenham gostado aí do finalzinho do jogo. Esse stream aí durou quase três horas. Teve quase três horas de duração. Esses vídeos vão lá pro canal do YouTube, né? O canal do Opinião Nerd. Então não se esqueçam, né, do pessoal que tá vendo aí pelo canal. Curtiu o canal. Essa eu vou finalizar e eu vou ver se eu começo a do Witcher daqui a pouco. Só pra ver como é que fica lá. Eu vou ver se... vou organizar a tela do Witcher tudo de um jeitinho. Aí deve começar a stream do Witcher um pouquinho mais tarde. Só vou ver se eu como alguma coisa aqui e depois volto pra stream. Então galera, grande abraço. Valeu aí Ferrari que tá parecido. E a gente vai pra daqui a pouco pro stream novo aí do The Witcher. Abração pessoal. Até mais.